oi pessoal tudo bem eu me chamo Ruth seja muito bem-vindo ao meu canal de receitas a receitinha de hoje vai ser um feijão branco com linguiça e bacon bem cremoso bem gostoso mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se não é inscrito de ativar o sino das notificações deixar o like fazer essa receita e vir me falar o que achou é só vir comigo para mim receita aqui eu já deixei 300 gramas de feijão branco de molho na água quente isso aqui vai ajudar a adiantar o processo do cozimento tá bom então agora vou escorrer essa água e vamos começar a nossa receita aí aqui eu cortei uma linguiça calabresa né cortei ela em rodelas depois em quatro né três folhinhas de louro e agora vou colocar água quente já para adiantar também o processo do cozimento aqui eu tenho um litro e 200 tá coloquei na pressão e vou deixar uns 20 minutos depois vou deixar a pressão sair só ver se cozinhou e já mostro para vocês se não cozinhou a gente coloca mais uns minutinhos olha só gente ó 20 minutinhos já ficou assim ó bem cozidinho e agora a gente vai dar uma temperada nele nós vamos começar fritando 100 gramas de bacon e vou colocar também duas colheres de sopa de azeite mas você pode estar colocando banha ou óleo com a banha ainda fica muito mais gostoso e aqui eu vou deixar fritando até dourar agora vamos colocar quatro dentes de alho e também vou esperar dar uma douradinha também no alho e vocês viram o alho já tá bem douradinho agora vamos colocar o nosso feijão sal a gosto e aí vocês experimente o ponto do sal porque é muito importante gente aí pra finalizar eu vou colocar coentro porque eu amo muito coentro na comida e olha só gente fica uma delícia eu tenho certeza que se você fizer vai gostar muito não esqueça de deixar o seu like e vim aqui comentar comigo o que achou tá bom beijos e até a próxima receita